Atenção, os ferros velhos de Londrina podem ser transferidos para uma área pública comum, é isso mesmo. Já pensou tirar todos esses ferros velhos aí da avenida 10 de dezembro e levar para um outro local? É o que prevê um projeto de lei do prefeito Marcelo Bellinati, que quer melhorar esse cartão postal, não é? Na entrada da cidade e também entrada e saída da cidade. E claro, transferir esses estabelecimentos aí para uma zona industrial. Vamos ver a matéria. Ao longo das avenidas 10 de dezembro e Brasília, a BR-369, são vários estabelecimentos de venda de peças e sucatas em funcionamento há vários anos. Não é de hoje que se discute a transferência para outra área, fora da entrada da cidade. Uma discussão que volta à tona agora por iniciativa da Prefeitura, tema que deve voltar ao Legislativo. A ideia é melhorar o cartão postal de entrada e saída da cidade. O visitante que chega na cidade e vê os carros abandonados na frente, tudo feio, acho que já chega com uma má impressão. Então, já tinha discussão sobre isso. Também outro ponto era o combate à dengue, que são carros que ficavam lá parados, acumulando água, que isso aí provocaria sensivelmente uma proliferação de dengue e também era um outro assunto. Um grupo de trabalho com representantes do IPU, da CODEL e das Secretarias de Fazenda e de Gestão Pública foi criado para buscar alternativas que devem ser debatidas com os empresários do setor. Uma das propostas seria a transferência para uma área dentro da zona industrial, ainda no perímetro urbano da cidade. Eu acho que todo o setor do ferro velho também poderia ser beneficiado num outro local, que ficaria concentrado num local só, até para trazer com os próprios caminhões, cegonhas que trazem esses carros, guinchos, porque aí acho que é melhor para eles, até para a mobilidade deles. Um levantamento do ano passado apontava a existência de 87 ferros velhos em Londrina, a maior parte concentrada naquela região. Para o vereador, além de retirar os estabelecimentos daquele local, é preciso definir o que será feito. Tirar o ferro velho e ver outro ferro velho não adianta. Acho que nós temos que ter uma opção que, retirando o ferro velho, a gente poderia ter a opção de ter empreendimentos melhores, que seria um cartão postal melhor e mais bonito para quem chega à cidade como turista. Esse ferro velho funciona há 18 anos na avenida 10 de dezembro. São 6 mil reais de aluguel por mês. O Isaías até concorda com a mudança de endereço. Tudo depende da localização e do terreno. Se for muito fora de mão, o pessoal nem vai querer ir, né? E também fica ruim de gente ir, porque a gente tem uma hora central, né? Aí joga a gente lá no buracão, fica complicado, né? E terreno tem que ver também posição do terreno, caída, subida, né? Como que a gente vai fazer barracão se o terreno for muito ruim? Tudo depende disso aí.